Alô meu amigo Ivan, eu sei que tu é gente fina Que é um homem de sucesso, a ideia me relancina Que o sucesso do teu negócio tem de estrada e predomina Sem precisar que te mande, o que te fez deixar o Rio Grande Pra ir morar lá na China Pra ir morar lá na China é preciso ter irreverência É preciso um bom negócio e usar o da inteligência Mas Deus guia o teu caminho com calma, gente e paciência O teu amigo de verdade, pra não morrer de saudade Venho visitar a querência Oh meu amigo polaco, eu uso só da nobreza Vou te fazer uma pergunta com muita delicadeza Me responda como quiser, com alma pura e franqueza Tem ainda, tem a vinda, qual é que é a mulher mais linda A gaúcha ou a chinesa O meu amigo cabreira, um verso vai, outro vai E o uruguai, o uruguai, o de respeito sempre balança e não cai Se é amigo dos amigos, a ideia nunca te traz Nosso vizinho de luxo, leve um abraço gaúcho aos irmãos do uruguai Aos irmãos do uruguai, meu verso é bem mais singelo Bem distante lá da China, num Brasil verde e amarelo Olhe bem pra este menino, que com os dedos faz noel E um sentimento vem à tona, quero as palmas pra cordeona do nosso amigo Marcel A coordenada do Marzela, tudo que eu vivo eu sustento Eu não ir cantar lá na China, é coisa que eu mais lamento Meu amigo Leonardo, tá tudo certo, certo É Tauro e não é Turulo, palmas pra ele e pro grupo que faz o acompanhamento O polaco, tu me entenda, eu tenho alma e eu te vejo Nem esperei a volta da Gaita por ser Tauro e Camponês Agradeço, amigo Anil, esta figura cortês Criado a carne e batata doce, pois foi ele quem me trouxe Pra mim cantar pra você Seu Arno, você me entenda, amizade é mais que dinheiro Você canta no estilão e ainda é bom, violeiro Pra teu orgulho, compadre, o guri é o exílio gaiteiro Que Deus do céu te diga amém e conserva o orgulho que tem Do teu torrão missionês O meu amigo Vinícius, te dizer eu não queria Eu notei que o teu amigo é de muita simpatia Lá na festa passaram o chapéu e veio dinheiro em plantia Mas tu é parceiro de verdade E nem que seja a metade Vamos gastar nas gurias Vamos gastar nas gurias Eu quero que tu me entenda Vou te fazer uma pergunta e o Ivan tu não te ofenda Porque só me falta o dinheiro pra mim comprar uma fazenda E eu não sei se você notou Quero saber se encontrou alguma chinesa de prenda O meu amigo Guilherme não que eu queira ser rogado Você e aquele outro moço vai ser um sucesso dobrado Vocês podem formar uma dupla ter sucesso no estado Quero ver palmas brotar Só falta vocês cantar Perdo já tá arrepiado Amigo Luiz Antônio Amigo Luiz Antônio o teu menino pra frente Foi me receber no portão Eu vi que tu é boa gente Talvez puxasse o teu pai Uma bondade de algum parente Contigo eu ando abraçado Porque até o teu penteado Porque até o teu penteado é um tanto mais decente Meu gaiteiro não te entrega O meu gaiteiro não te entrega Eu vi que tu é boa gente É pauta e é renomado Eu solto o cheiro de galó Ele assaltou o encostado Então dá bola pra gaite Converso mais bichado Ô Ivan eu te agradeço Por te termos convidado Olá pra parceria Eu tô mesmo entusiasmado Tu vai e eu também vou Num trancão mais galopeado E eu agradeço vocês Até mesmo emocionado Quando voltarem pra China Pode levar o meu pecado Diga que eu mando a chinesa O meu verso presenteado Meu verso agrado letrado Meu verso agrada o pacudo Meu verso é mesmo campeiro Mas super mais renomado É até esse das missões Meu verso tem agradado Meu verso agrada o tempé Também agrada o sentado E se eu for no Uruguai Deixa que eu cruzo a nado Eu nem preciso da ponte a nadar Sou acostumado E eu já notei que vai ter Com o relágio e detecuado Que a dupla dela violenta Segue firme no postado Se eu não agradei vocês Eu quero ser perdoado E aqueles que eu agradei Me deixaram emocionado Anil por você não entenda Anil por você não entenda O que é um almo O meu sincero Muito obrigado Por evaluation De momento Me deixaram Jie Por favor Agora sinto É uma Por aqui É uma Número É uma